Música É isso aí torcedores, estamos chegando, excelente segunda-feira pra vocês, excelente semana e nessa semana o Palmeiras estreia, vamos começar a jogar o Paulistão no dia 23, domingão, portanto muita coisa interessante aí pra acontecer na semana do Verdão. Hoje eu vou falar sobre a copinha que ganhamos, passamos aí, quartas de finais, vou falar sobre a questão da mancha que se pronunciou sobre o assessor da Leila, vou dar minha opinião sobre isso, vou falar também sobre os atacantes que eventualmente foram tentados e não deu, não rolou e no final a gente fala sobre uma fala do Edmundo aí que eu achei um absurdo, se é que eu entendi o que você falou Edmundo, então vamos lá pro vídeo, só que antes de ir, eu queria pedir pra você só uma gentileza, uma gentileza que não te custa nada, um like, vocês não sabem o quanto esse like ajuda o nosso canal pra que a gente possa continuar trazendo conteúdo pra vocês, então a partir de agora se puder, se quiser, deixa o like lá, vamos pra frente. Bom, vamos começar falando então do assessor da Leila Pereira, o senhor Oliveira, que desde que a Leila assumiu o cargo de presidente do Clube Palmeiras, vem assessorando internamente, né, e portanto parece que ficou até sócio do Palmeiras pra que pudesse atender uma questão do estatuto do Palmeiras pra que pudesse ter cargo efetivo, tá? A torcida já se manifestou por diversas vezes contrário, né, a essa admissão desse Oliveira para assessor da Leila, uma vez que ele já se declarou corintiano nas redes sociais, inclusive no passado disse que seria uma loucura levá-lo pra dentro do Palmeiras e que mais louco é quem o leva do que ele próprio sendo corintiano, sim, umas contradições absurdas, né, a gente não acha que deve misturar Corinthians e Palmeiras dentro de um ambiente do nosso clube, principalmente em cargos de responsabilidade como essa, que é um cargo de comunicação. É, tô subindo aqui a imagem da Mancha, do post oficial no Instagram, da Mancha Verde, da torcida, vamos dar uma lida rápida aí no que a Mancha falou, não no todo do texto, porque é muita coisa, no finalzinho que ela fala assim, fora Oliveira, não o aceitaremos como funcionário do clube, pois jamais um rival entenderá o que é ser Palmeiras e muito menos poderá passar a emoção de ser palmeirense para os torcedores. É, inadmissível ele ter um cargo desse tamanho em nosso clube, Na verdade, nenhum cargo grande e nenhum pequeno, nenhum cargo é aceitável. Em um jogo Palmeiras vs Gambás, qual seria a emoção dele? Pois é, explicar a emoção de ser palmeirense é um palmeirense totalmente desnecessário, e a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. O, a Mancha cita aí essa frase memorável do Joel Mirbetin, é, e a Mancha disse que chegou a essa conclusão quando se reuniu, né, é, as suas direções, né, as suas diretorias, é, e aí chegaram a esse consenso de que deveriam trazer essa nota, é, para sugerir a Leila que não continuasse com o seu assessor corintiano dentro do Palmeiras, o canal Porco Raiz apoia essa decisão da Mancha. Vamos para a próxima. O Palmeiras jogou hoje as oitavas de finais da Copa São Paulo, da famosa Copinha, e venceu o Internacional, o atual campeão da Copinha, por 2x1, né, tive um primeiro tempo aonde dominou totalmente as ações, massacrou praticamente o Internacional, não deixou o Internacional jogar, e no primeiro tempo para o Palmeiras foi onde tudo aconteceu, tá, nós fizemos os dois gols, houve um pênalti não marcado a favor do Palmeiras, tá, um pênalti claríssimo, onde houve uma obstrução dentro da área, é, um tranco, na verdade, né, obstruindo o atacante de prosseguir, onde não se visou bola, então, pênalti claro, não marcado, juiz não teve peito de marcar, e um pênalti que o Pedro Bicalho, é, desperdiçou com uma batida cá para nós, horrorosa, tá, uma batida daquela de fechar o olho e meter a bicuda, né, sem direção e o goleiro fez o que tinha que fazer, pegou, e a gente fecha o primeiro tempo com 2x0, poderíamos ter fechado com mais, e no segundo tempo o Internacional voltou com um gás extra, e o Palmeiras voltou meio que de salto alto, não sei se cansado, apesar que o PV fez bastante mudança, bastante oxigenação, colocou inclusive o Hendrick, mas a gente tomou um calor, essa que é a verdade, o Palmeiras quase deu uma parmerada, tomamos o primeiro gol do Inter, ficamos no 2x1, mas tomamos calor, tomamos pressão até os 52 minutos, quando o jogo foi encerrado e a gente conseguiu segurar o placar. Vamos agora para as quartas de finais da Copinha, eu acho que Copinha é sim, porque não é obsessão, a gente precisa ganhar essa competição, me incomoda quando falo que a gente não tem Copinha, me incomoda sim, não sei se você também fica incomodado, a mim incomoda. Vamos enfrentar agora quem ganhar o confronto entre Canaã e Oeste, respeitando os adversários, ou Canaã ou Oeste, eu acho que dá para a gente passar e ir para as semifinais tranquilamente. Para de parmerada, vamos jogar bola, Palmeiras, vamos para frente, nada de desconcentrar, vamos para a próxima. Eu acredito que nessa altura do campeonato, falar em contratação de centroavante, acho que já é chover no molhado, acho que já desistimos, eu acho que o Palmeiras deixa de ter a intenção de contratar o centroavante, pelo menos agora para o Mundial, tá? Vamos falar dos sete que foram tentados? Olha só, sete foram tentados pelo nosso querido Anderson Barros, vamos lá. Lucas Alário foi tentado, Pedro do Flamengo foi tentado, Castelhanos foi tentado, e hoje eu li alguma coisa de que o Palmeiras ainda estava tentando Castelhanos, que quer mais de 100 milhões de reais, um absurdo, não vale isso, me desculpem, não vale isso. João Pedro, lá do Cagliari, Augustin Alvarez, do Penharol, Caio Jorge e Santos, Yuri Alberto, Internacional, porém de todos esses nomes, teve mais alguns especulados, né, mas que a gente não sabe se realmente houve oferta do Palmeiras. muita especulação, teve mais especulação do que esses sete. E nenhum, é... deu certo. Nenhum, a gente teve competência suficiente para trazer para o Palmeiras, então agora vamos torcer para o Navarro. Agora a dúvida que fica é a seguinte, será que o Navarro vai jogar? Essa é a dúvida, não sei não, hein, se o Abel bota o Navarro para jogar, não sei, tenho minhas dúvidas, mas fica a nossa torcida aqui para o Navarro, ou para o Rony fazendo um falso nove, enfim, vamos ver o que vai dar, vamos torcer. Bom, e para fechar o vídeo de hoje, eu queria falar do Edmundo, né, Edmundo que é um vascaíno, mas jogou muito no Palmeiras, Edmundo animal, representou muito essa camisa palmeirense, não dá, não tem como negarmos isso daí, tá legal? Ele se pronunciou aí nas redes sobre o Luiz Adriano, né, ele falou que ele não concorda com a postura do Palmeiras em pagar o salário do Luiz Adriano e deixá-lo na geladeira, assim como foi prometido aí, pela mídia, pelos repórteres, por todas as pessoas envolvidas na comunicação do Palmeiras, né, foi dito que o Luiz Adriano voltaria no dia 19, mas que não reintegraria o elenco, faria treinos à parte. E o Edmundo condenou exatamente isso, dizendo que não acha certo nós pagarmos salário, termos um ativo, um ativo caro, e não utilizarmos, que ele deveria sim ser reintegrado ao grupo. Ele disse mais, que se, isso que ele disse que, eu não sei se eu entendi certo, mas me incomodou, ele disse assim, se não for reintegrar, né, há o Internacional, há o interesse do Internacional, a gente sabe que o Internacional não tem cash pra pagar o salário, assim como o Botafogo demonstrou interesse, eles não tem grana pra pagar o salário, que é altíssimo. Aí o Edmundo falou assim, eu até anotei aqui, olha só o que ele falou, se o Palmeiras paga para ele ficar em casa, por que não para ele jogar no Inter? Oi? Será que eu entendi certo, torcedor? O Palmeiras pagar pra ele jogar no rival, fortalecer o rival? Foi isso que você disse, Edmundo? Foi o que eu li na matéria. Eu espero estar totalmente errado, né, porque olha, pagar para um cara, jogar no time adversário, reforçar o time adversário, estranho, né? Uma composição como a gente fez com o Fortaleza, até iria pra economizar aí alguns milhõezinhos, mas pagar todo o salário do cara, pro cara jogar lá, para, Edmundo, Será que você falou isso mesmo? Pelo menos foi o que eu li na matéria, tomara que a matéria esteja errada. Vamos ficando por aqui, qualquer novidade a gente volta e traz pra vocês. Um grande abraço, avante palestra! Tchau!